Fala galera, que game? Fala é o Woodsy e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Rock Squad! E beleza galera, estamos aqui novamente e hoje estamos já em 2022. E vocês podem perceber que eu tô de skin nova, olha só que coisa bonita no meu cabelo, isso aí. Eu acho que são... eram pra ser estrelas ou brilhos, não sei. Mas vocês podem ver aqui que eu tô com... ó, vem a minha orelha aqui ó, minha orelha é de elfo. E essa foi uma skin que um dos inscritos fez pra mim e eu vou ter que ver o nome dele aqui porque ele é um pouquinho difícil de falar. Bom, o nome é SHXR Tenap. Desculpa, provavelmente eu pronunciei errado, mas foi ele que fez o skin pra mim e eu gostei muito, tanto que usei nesse episódio aqui. E bom, como vocês podem lembrar, no último episódio a gente fez o amigo secreto e eu já recebi o meu presente, que foi do Lonely. E vamos ver aqui o que é e olha só. Bom, eu tinha dado diamante netherite pra Mirella e eu recebi diamante netherite do Lonely. Eu gostei bastante e blocos de grama. Blocos de grama são úteis e eu tinha coisa de toque suave? Tinha, tinha toque suave. Mas não tem problema não, eu gostei de receber o bloco de grama. E muito obrigado Lonely, de verdade. Vamos tirar isso aqui ó. E beleza, agora a gente vai guardar essas coisas aqui. E no episódio da Muffin também, um dos últimos episódios dela, a gente fez uma competição onde eu consegui mais diamante... Cadê, ó? Cadê os diamantes aqui? Onde é que tá? Bom, acho que foram esses nove blocos de diamantes aqui. E eu consegui alguns recursos aqui, então eu não vou precisar minerar por um tempinho. E eu queria fazer uma coisa muito interessante nesse episódio, que é basicamente a torre de Brooklyn. E o que eu tava querendo fazer ó, eu vou até já me deslocando aqui pro local. E é o seguinte, vocês podem lembrar que no início a gente achou aquele vale bem ali ó. Que é um vale bem bonito e olha só, quanta coisa que tem aqui ó. Tem bastante espaço pra fazer muitas coisas aqui e eu queria realmente usar esse lugar. E também tem esse lugar aqui que eu também gostaria de usar, que é um outro vale basicamente. Então nós temos dois vales, um do lado do outro. E o que eu queria fazer? Se a gente tem dois vales aqui e eles são tão próximos assim, por que a gente não faz uma ligação entre eles? E deixa os dois vales interligados e tal, pra gente poder fazer coisas aqui e ter de fácil acesso pra aquele vale lá. Então eu pensei em fazer uma ponte, a ponte do Brooklyn, bem aqui, ligando esses dois vales. E eu acho que vai ficar legal, eu já fiz o teste no mapa de teste meu e eu acho que ficou bem bonito. Então eu acho que eu vou fazer essa torre aqui, só que a gente vai precisar de alguns recursos, né? Principalmente pedra. Pedra é o recurso que a gente mais vai precisar e eu acho que eu não tenho o suficiente. Então vamos lá dar uma olhada. Ó, quando eu quebrei esse labirinto aqui, a gente pegou algumas pedras aqui, pedregulhos. Eu vou até transformar esses pedregulhos aqui em pedra também. E eu acho que essas pedras aqui não vão ser o suficiente, eu tenho que pegar bem mais. Mas provavelmente, é o que eu tô pensando. Acho que eu posso fazer um gerador de pedregulho e com esse gerador a gente vai transformar em pedra, né, depois. Bom, a gente tem mais pedra do que eu pensava, né? De qualquer forma, vamos colocar aqui, ó. Bom, então eu acho que eu vou separar nesse baú aqui todas as pedras que eu vou levar. Beleza? Já separei bastante coisa aqui. E olha só, eu gostaria também de poder fazer concreto. E pra fazer concreto a gente vai precisar de areia, que eu já peguei aqui. E também eu vou precisar de cascalho. Aqui cascalho eu não sei se tem. Beleza, beleza. Então, peguei três packs aqui de cascalho. E eu não sei se tinha mais aqui, eu não reparei. Mas eu acho que isso pode ser que seja o suficiente, porque a gente precisa. Bom, você pode tá percebendo que tá acontecendo muita coisa, além das coisas que eu mostro no vídeo. E, sério, tá ficando muito interessante como tá o nosso mapa aqui. E eu recomendo muito que você veja o vídeo das outras pessoas, porque tem tanta coisa acontecendo aqui que é impossível eu mostrar tudo. Tá muito, muito, muita coisa acontecendo. Todo mundo junto, todo mundo fazendo suas coisas. E eu tô gostando bastante de como tá ficando isso aqui. Tá ficando muito bonito. E, bom, é isso. Vamos ainda melhorar todas essas coisas. Só que agora temos que botar a mão na massa e começar a construir aquela ponte lá, com as pedras que a gente já tem. Então, é isso. Timelapse da ponte. Tchau. 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 Beleza galera, estamos de volta. Depois de ter construído a ponte e eu não mostrei ela inteira na Timelapse, mas vocês vão ver agora como está a nossa ponte do Brooklyn. E é assim que ela tá, mano. E, cara, olha só o resultado disso, mano. Vamos dar uma olhada assim? Vamos voar por cima dela? E, cara, olha só. Eu achei que ficou sensacional. Eu falei que ia precisar de concreto. O concreto seria pra colocar aqui, nessa parte. Eu ia colocar concreto branco, mas eu achei que ficou melhor. Ficou mais parecido, né, com a ponte real. Usando pedra mesmo. Eu fiz tudo de pedra. E eu percebi que tem uns erros ali, ó. Que eu esqueci de colocar. Esqueci de colocar as escadas ali. E ali naquela parte ali também. Não vai dar pra ver daqui. Mas eu achei que ficou muito, muito bonita, velho. Vamos olhar daqui. E vocês vão ver direitinho como é que ela tá. Cara, eu gostei muito de como ficou o resultado. Eu não tava esperando que ia ficar tão bonito assim. Pô, mano, ficou perfeito pra mim. Só que eu percebi que tem alguns probleminhas. Que é, basicamente, essa parte ali vai nevar. Então vai cobrir aquela parte. Vai cobrir o nosso chão, né? Da ponte. Então eu tô pensando em colocar meio bloco de pedra. Aqui em cima. Até lá o final. E pra, tipo, a gente poder andar por aqui. Claro, que não vai dar pra colocar nada aqui em cima. Mas não vai ficar cobrindo de neve. Ali em cima eu acho que não tem problema ficar com neve. Acho que ali nem neva até. Mas, em geral, eu gostei bastante. Ali também tem esse problema. Só explicando aqui. Mas eu gostei bastante de como ficou o resultado. E eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou abrir essa parte aqui, ó. Que a gente tá levando uma ponte praticamente pro... Pra... Olha só, uma cabra. Que maneiro. Enfim, a gente tá levando a ponte pra uma montanha. Então eu vou abrir esse espaço pra... Pra poder ter a entrada pra aquele lugar ali. Talvez eu faça um arco aqui. E do outro lado também. Eu acho que ficaria interessante. Só que eu estou pensando no seguinte. Bom, como vocês podem ver. Nós temos bastante casas agora aqui no servidor. E muitas delas são bem grandes. Tipo essa aqui do Victor, né? Que eu achei que tem um tamanho bom. É grande. Temos a da Muffin também, que é grande. A do Dracos, que é gigantesca. A do Eld, eu também acho que é grande. E acho que as menores que nós temos aqui. É a do Naru. A do Cadris. Se bem que o Cadris deve morar aqui. Então a do Cadris também é grande. A minha. E o Lonnie não tem casa por enquanto. Porque ele destruiu a dele. E eu acho que aquela ali... Ah, até que tem casas pequenas aqui também. Só que eu não quero que minha casa seja pequena. Essa aqui foi... Oxi. Nossa, minha letra quebrou, mano. Caraca. Tá bom, vamos recuperar ali. Eu tô sem... Tô sem o indestrutivo nela, né? Então por isso que deve estar quebrando tão rápido. Mas eu acho que dá pra recuperar desse modo, né? Eu espero que sim. Beleza. Por sorte, ainda temos algas aqui. Então vamos ver se dá pra recuperar a nossa letra. Bom, recuperou. Beleza. Tá. Precisa de mais isso aqui não? Enfim. Já recuperamos a nossa letra. E é o seguinte. Bom, essa casa aqui, como eu tava falando. Ela é uma das casas... É a minha casa inicial. E eu não quero morar nela pra sempre. Apesar de ter o labirinto aqui embaixo, que eu ainda vou usar. Eu vou mostrar pra vocês depois como que ele ficou. Ainda não fiz nada nele. Por isso que eu tô enrolando um pouquinho. Mas eu tô pretendendo fazer a nossa casa em um novo lugar. Bom, e como vocês podem ver, tem esse lugar aqui. Onde a Muffin colocou a placa dela, né? De especial de meus inscritos. E atrás dele, que foi uma coisa que eu já tinha visto desde o início da série. Eu já tinha mostrado pra vocês. Que é basicamente esse vale aqui. Esse vale aqui eu acho muito bonito. Os dois, os dois que tem aqui são muito bonitos. E aí eu fiz a ponte justamente pra poder começar a usar esses vales. E eu acho que ele ficaria perfeito pra colocar um castelo aqui dentro. Eu acho que ficaria muito legal. Eu quero fazer um castelo no estilo mágico. E, bom, eu teria que subir esse chão. E não sei mais o que eu poderia fazer aqui pra deixar esse castelo mais bonito. Só que, pô, só de estar nesse lugar aqui eu já vou achar sensacional. Então, eu tô pensando em começar a fazer um castelo aqui. Não sei se no próximo episódio, talvez. Mas, me digam aí nos comentários o que vocês acham de fazer o castelo aqui nesse lugar. Principalmente ligando essa ponte. E ir pras coisas que eu vou fazer nesse outro vale aqui também. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Falou! E até a próxima.